de lentidão, lentidão maior mesmo, é um pouquinho antes do balão do Colorado. Quem passou na estação da Praça do Relógio ontem à tarde, pôde viajar um pouco pela história da música da viola caipira. No meio do caminho, música. Quando ver que lá no alto, com você eu vou morar. Sem entender direito, os passageiros iam ficando, aproveitando para apreciar mais um pouquinho. O dia é interessante, aí com uma música dessa, a gente até para para ouvir um pouco, se descanse um pouco também, né? Muito bom. A dupla Macedo e Mariano interpretou clássicos da música de viola caipira. Uma canção por década, desde a primeira gravação do gênero. E tinha até tradução em libras da letra das canções. Toca corró Pé de Serra, e para mim música Raiz é o que vale, né? A dupla volta a tocar hoje na estação Praça do Relógio, e vai se apresentar nas estações de Ceilândia e do Plano Piloto, até o fim de setembro. E você aí de casa, hein? Tá afim de um cineminha de graça? Então fique ligado, não do planetário, quem tem os detalhes pra gente.